Olá crianças, mais uma semana começando e nós vamos revisar os números através de uma brincadeira, isso mesmo, uma brincadeira que se chama ditado explorado e com essa brincadeira nós vamos conhecer também um número novo. Vamos brincar para descobrir como é? A brincadeira funciona assim, a professora está escolhendo um balão e vai estourar e o número que sair, o número que estiver dentro do balão, a professora Silmara irá mostrar. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou estourar o balão aqui, olha, qual será o balão? Vamos ver, próximo, Silmara, o número 1, vamos lá, qual será o número 1? Hum, eu encontrei, olha só o número 1, quem é que lembra do traçado do número 1? Vamos recordar? Hum, qual é essa daqui? Sobe e desce, vamos para o próximo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, que número que é? Hum, qual será? Profe, é o número da semana, qual será? É o número 9, então vamos lá, nós já conhecemos, cadê o número 9? Aqui, esse é o número 9? Aqui, esse é o número 9, é o número da semana, olha só, o número 9, você começa de cima, você vem, faz a voltinha, sobe e desce pelo mesmo caminho E aí, vamos para o próximo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, prof, número 5, número 5, cadê você? Número 5, eu mostro de fazer o número 5, porque o número 5 mostra a 10 Primeiro, primeiro você faz a cabeça, você desce para fazer o pescoço, aí você vira para fazer o barrigão Isso aí, ae, vamos lá, vamos lá, qual é o próximo? Próximo, é o número 3 Número 3, este é o número 3, preste bem atenção, vamos recordar? Primeiro, primeiro você vem, faz uma voltinha, você volta pelo mesmo caminho e faz outra voltinha Muito bem, agora o próximo Vamos lá, número 3, qual é o número 6? Número 6, olha só o número 6, vamos recordar o passado do número 6 Você correta de cima, você desce, faz uma volta até fechar ele contando Próximo, muito bem, passou o passado Qual é o seu? Posso mais, número 8 É o número 8, é o número que nós aprendemos semana passada Lembra do número 8? Olha o número 8 aqui Primeiro, você faz um desce, depois você vai fechar esse brinquedo aqui Assim, você vai fazer o número 8 Próximo, rodão Isso, profissara, qual é o número? Número 7 Número 7 Então, vamos lá, cara, agora o número 7 Primeiro, você faz um risco Lembra-se que esse risco tem que ser retinho, tá bom? Aí, você desce reto novamente Aí, você põe um traçadinho no meio do número, tá bom? Isso mesmo, próximo Ai, não, não, não Olha Próximo, é o número 0 O 0, olha só o número 0 aqui, bem pertinho do número 1 Vamos lá? Você começa de cima, você desce, você vira até fechar ele com o número em cima, tá bom? Muito bem, gente Próximo Próximo, pega aqui, ó Olha, o número 1 Número 4 Número 4 Olha só o número 4, gente Número 4, você desce, você vira, aí você tira a mãozinha, observe que você forma uma letrinha, ó Mas tem a R, que fica escondida no número, aí você vem na mesma direção e você desce novamente Muito bem Olha só o número 2, você começa de cima, você vem, você dá uma voltinha, cruza, passa por ele novamente E vira até aqui Pronto Muito bem Então essa foi a brincadeira do ditado explorado Façam as atividades com muito capricho Um beijo Tchau Tchau